Senhoras e senhores, a OAB Santo Amaro tem a honra de recebê-los para o evento festivo do Dia das Mães. Este evento foi idealizado pela Comissão do Direito de Família e Sucessões, Comissão do Direito da Pessoa Idosa e Comissão da Mulher Advogada da OAB Santo Amaro, com a realização da OAB Subsessão de Santo Amaro, na pessoa do seu presidente, doutor Alexandre Fante, e da sua vice-presidente, doutora Daniela Palhuca. Para darmos início ao nosso evento, convidamos a todos para irem ocupando seus lugares e para compor a mesa. Por favor, doutora Marta Voltas. Presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, Subsessão Santo Amaro. Eu, Maria Cristina Polan, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e Secretária do Direito de Família. Vou compor a mesa também, mas tenho a honra de ser a mestre hoje. Doutora Tere Jaqueline Moreira, presidente da Comissão do Direito de Família e Sucessões da OAB Santo Amaro. Doutora Camila Barreto Pinto Silva, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Santo Amaro. Vou chamar também as palestrantes e o currículo das palestrantes. Eu vou ler quando elas forem dar início às palestras. Senhora Rita Heroína. Doutora Valéria Calente. Doutora Charmila Rodrigues. Senhora Sandra Guimarães. E agora o doutor Alexandre Fante, presidente da OAB Santo Amaro. Passar a palavra ao presidente, doutor Alexandre Fante, para dar início aos trabalhos. Boa tarde, agora sim, né? Estava terminando de fazer meu pix ali no bolinho. Então, gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês hoje aqui nesse evento, nessa confraternização, congregação em homenagem ao Dia das Mães. Esse evento preparado sempre de forma muito especial pela Comissão de Direito de Família, pela Comissão da Pessoa Idosa, da Comissão também da Mulher Advogada. Nessa data que é especial, que a gente tem que homenagear sempre e a gente tem que sempre reverenciar as nossas mães. seguir o exemplo que elas sempre nos dão, lembrar sempre dos puxões de orelha, que com certeza agora, já numa fase adulta, numa fase, enfim, que a gente já tem mais responsabilidade, a gente consegue entender, a gente consegue saber o quanto cada puxão de orelha valeu a pena para que a gente tivesse uma criação, uma orientação e uma vida sempre com respeito, com dignidade e sempre com muito amor ao próximo. E aos nossos filhos, às nossas filhas, a gente procurar também replicar tudo aquilo que a gente aprendeu com as nossas mães, para que os nossos filhos tenham orgulho dos exemplos que a gente vai deixar, porque quando não mais estivermos por aqui, a gente tem que ter como herança, não os bens materiais, não o dinheiro, mas sim os exemplos que a gente deixa para os nossos filhos. Então é sempre um motivo de muita alegria poder participar de eventos como esse, de eventos aqui na Subsessão de Santo Amaro, e acompanhado de todas vocês que fazem um trabalho lindo, não é de hoje, é de sempre. Então agradecer e registrar aqui a minha alegria e minha satisfação de estar participando com vocês nesta tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Alexandre. E eu gostaria agora de convidar os integrantes da mesa para tecerem breves considerações, passando a palavra inicialmente para a doutora Camila Barreto. Boa tarde. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite, a comissão da família, do idoso, e mesmo aqui representando a doutora Lucimara da comissão da mulher advogada, é um prazer estar fazendo parte desse evento, que é super importante justamente essa confraternização, porque raramente nos encontramos hoje em dia até por conta da pandemia. Então, estar podendo voltar a nos encontrar, eu acho que isso é muito importante. E é uma honra para mim, hoje representando a comissão da mulher advogada, estar aqui. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente pela presença e pelas palestrantes. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Camila. Passo a palavra para a doutora Tere Jaqueline. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento à mesa, nosso presidente, doutora Alexandre Fante, as nossas queridas palestrantes que eu ainda não conheço. Eu amei o vestido dela. Chegou e falei, que lindo esse vestido. Nossa, olhei o vestido dela e falei, meu Deus. Então, agradeço a presença de cada um, doutora Camila, esse evento conjunto da comissão de família, da mulher, da cultura, doutora Marta, que querida, doutora Cris, a doutora Lucimara, que não está presente, mas está representando a doutora Camila, está representando muito bem ela. As nossas palestrantes que vêm trazer uma lição para a gente de autoestima, dar umas dicas para a gente. Porque eu acho que a gente precisa muito. Queria também agradecer a minha mãe que está aqui. Então, assim, está ali. Então, assim, se hoje eu estou aqui, é porque ela também investiu em mim. Então, assim, gratidão pela minha mãe. Eu amo. E, assim, representando a minha mãe, todas as mães aqui, eu, assim, é muita gratidão. Eu, como mãe hoje, também sei que não é fácil. Eu acho que o nosso maior desafio é ser mãe. Educar, até hoje, acho que não tem idade. Filho, sempre filho. Trabalho, quanto maior, trabalho dobrado. Mas agradeço a todos. Esse momentinho aqui com a gente, né? Minha tia também ali, minha prima. Então, assim, gente, muito obrigada. E depois os nossos expositores que estão aqui embaixo também, trazendo, fazendo um agrado para a gente. Antes da pandemia, a gente fazia isso, né? Só que veio a pandemia e a gente, infelizmente, parou. Mas ano que vem, nós vamos fazer, tentar sempre inovar, né, Fanchi? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Tere Jaqueline. Ok. Passo a palavra agora para a doutora Marta Voltas. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, meus colegas aqui da mesa. Saudar todas, mães, avós, as crianças também. Obrigada pela presença de todas, principalmente as mães. E também queria agradecer por esse evento, Jaqueline, quem coordenou, né? A doutora Camila também, a doutora Lucimara, todos os presentes, as palestrantes. E por esse momento também, para a gente parar e pensar um pouquinho e por esse tempo que a gente dedica aos nossos filhos e às nossas mães também. Porque tudo que a gente recebeu e esse tempo de reflexão também. Obrigada às nossas mães e às mães presentes aqui. E aos nossos filhos também. Obrigada ao nosso presidente também, para a gente ter esse momento e esse espaço. Obrigada. Eu fiquei até com inveja, viu, Marta? Me deu um aperto no coração, minha mãe que está distante. Eu vi a mãe da Jaqueline aqui, né? Representando as mães dos colegas, dos advogados e das advogadas aqui. Realmente me deu um aperto muito grande no coração. E então, na pessoa da sua mãe, eu vou me sentir aqui também representado enquanto filho pela senhora. Mas, eu tenho certeza, enfim, que mesmo quem não tem mais a sua mãe presente, a minha, graças a Deus, apesar de estante, ainda é presente. E, enfim, hoje é especial, realmente. E eu tenho certeza que seremos brindados aqui com as nossas palestrantes. E homenagearemos com muita honra e muito amor as nossas mães. Então, obrigado. Desculpa atrapalhar o roteiro, mas que eu realmente fiquei com inveja. A sua mãe está muito orgulhosa de você. Obrigado. Tudo que investiu, onde você chegou, onde você nos representa muito bem. Muito obrigado. Então, assim, eu tenho certeza que você é um excelente filho, um ótimo presidente, um ótimo amigo. Muito obrigada pela sua oportunidade. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Como representante da Comissão da Pessoa Idosa, até era isso mesmo. Eu queria pedir para todos guardarem uns minutinhos no domingo para a gente fazer uma homenagem singela para as mães da nossa ancestralidade, né? Para as mães que não estão mais aqui conosco, mas fazem parte da nossa história. Essas mulheres maravilhosas que nos precederam. Muito obrigada. Eu queria mencionar a presença da senhora Sandra Guimarães, nossa palestrante, que já está compondo a mesa agora conosco. E acho que podemos dar... Ah, eu queria falar dos nossos patrocinadores, agradecer os nossos patrocinadores. Temos os expositores incríveis, sensorial, mini-wee. Ah, senhora Sandra, seja bem-vinda. E senhora Charmini, que também... Doutora Charmila, que também está compondo a mesa. Os nossos expositores, sensorial, mini-wee, literari-books, Lúcia Marca, caça, artista, Sabal Clínica Dutra, Natura, Marica, Submaria, Pão de Mel, Regina Parise, Dom Carmelo e Home Studio. Vamos dar início. Chamar a nossa primeira palestrante. Nossa primeira palestrante, doutora Valéria Calente, com o tema A Mulher Advogada e a Conciliação de Seus Inúmeros Papéis. Graduada em 92 pela Faculdade Integrada de Guarulhos, Procuradora do Estado de São Paulo, Procuradoria de Assistência Judiciária de 95 a 2001, Especialista em Direito Tributário pelo Largo, em 1993, Extensão em Direito Ambiental, MBA em Segurança Privada pela Universidade Anhembi Morumbi, Atualização em Direito Médico pela Universidade de Coimbra. Nós temos aqui um lindo currículo, integrou as Comissões de Direito Sanitário, Segurança Privada, Estudos de Compliance. Atualmente integra as Comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da UB São Paulo, Subsessão Santo Amaro, palestrante internacional, jornalista, colaboradora do portal Cartão de Visitas R7, com matérias de interesse público. Voluntária do grupo, As Justiceiras em 2021, diretora da Associação Brasileira de Advogados, integrante da CJLP, atuação nas áreas de Direito Família e Sucessões, Direito Médico e Saúde. Direito Internacional integrante da Comissão de Saúde e de Pê Comércio, associada da Câmara de Comércio, professora da Academia Jurídica e do Núcleo de Educação à Distância, voluntária da ONG Adote um Gatinho. Muito bem-vinda. Eu que eu mais amo. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Essa casa maravilhosa que é a Obede Santo Amaro, que nos dá a possibilidade e abertura de fazer tanta coisa bacana e reunir tantas palestrantes incríveis. Agradeço ao doutor Fante pelo apoio de sempre, confiança, a doutora Jaqueline, a doutora Lucimara, a doutora Marta, enfim, a todos os componentes da mesa, a todos os colegas que estão aqui presentes. E agradeço à minha mãe, que também está aqui na segunda fileira. Assim, eu vou... Na realidade, nós vamos bater um papo aqui. Vamos falar de uma forma bem informal da nossa vida, que é muito louca. A maternidade... Para onde que eu tenho que apontar? Ah, tá. Então, aqui. Vamos começar aqui o meu melhor papel. Esses meninos lindos são os meus filhos. O de barba é o Gabriel e o de trás é o Guilherme. O Gabriel tem 26 anos, o Guilherme tem 21. E eles mudaram a minha vida. Eu tinha todo um planejamento que caiu por terra quando eles nasceram e eu descobri aí a minha melhor versão. A maternidade, ela realmente muda a vida da gente, seja lá qual for a maternagem que a gente exerce. Tem mãe que não é mãe biológica, tem mãe de bicho, tem mulher que exerce a maternagem com tantos colegas de trabalho, com tantos amigos. E é um papel importantíssimo da nossa vida e que nos consome bastante, mas também nos realiza demais. Eu só sempre digo que nós precisamos encarar a maternidade real. Porque toda vez que a maternidade é romantizada, a gente fica infeliz, a gente se cobra, a gente acha que a gente não está fazendo nada certo. Isso não existe, porque assim, nós tomamos as atitudes que tomamos, as decisões, sempre com a melhor das intenções. Filho, família, nunca vem com manual de instrução. Então, acho que nós temos que ser menos rígidas com nós mesmos e aproveitar mais o percurso dessa jornada incrível que é a vida. Eu estou apoiando, apanhando aqui. Então, como que é a vida da mãe profissional hoje? Ela trabalha muito, ela tem jornada dupla, jornada tripla, ela trabalha mais que o homem. ela é muito cobrada. E a maternidade, embora seja tão romanceada, a gente ainda sofre o preconceito no mercado de trabalho. Cada vez que uma mulher vai fazer uma entrevista, ela é questionada. Você tem filhos? Tem filhos pequenos? Puts, o filho vai ficar com febre, a mulher não vai vir trabalhar. Quantos filhos você vai ter? Quantos você quer? Em que época da sua vida? Então, embora exista toda essa coisa linda, porque a mãe, porque a maternidade, nós sofremos ainda com todos esses problemas. Aí, vou falar aqui um pouquinho da transição. Gente, olha a minha mãe. Eu tinha colocado uma musiquinha, mas acho que eu não vou conseguir colocar para tocar. Vou? Não. Enquanto você tenta, eu vou falando. Então, como que foi essa transição? Eu vou começar a falar da geração da minha mãe. Elas não votavam, houve a luta pelo direito de voto. As mulheres, elas se tornavam, alcançavam a capacidade civil para depois... Para depois ver essa capacidade reduzida e depender de algumas autorizações dos maridos, por exemplo, para ser comerciante. Então, foi esse o cenário que nós começamos a enxergar com as nossas mães. Foi por isso que elas passaram. Então, elas lutaram pelo direito de voto. Essa geração queimou sutiã em praça pública. E a mulher ainda do Até Que a Morte Nos Separe. Muitos casamentos duraram muito, porque, enfim, a forma com que as mulheres foram criadas era o que tinha para hoje. Mas, assim, eu duvido que uma de nós aqui não tenha convivido com uma tia infeliz, que não tenha tido coragem de romper um casamento absolutamente nocivo, tóxico. para não enfrentar o julgamento da sociedade da época. Então, minha mãe passou por isso, foi a época dela, mas ela me jogou para o mundo, sabe, assim, desde muito cedo e eu sou muito grata. A minha geração. Começamos a nos posicionar no mercado de trabalho, embora com distinção salarial. A culpa, né, a nossa... Eu tenho 54 anos, então, assim, o pessoal da minha faixa etária enfrenta demais a culpa pelo afastamento das funções familiares. Porque, gente, não tem como, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, o boleto chega, né, os boletos não dão uma trégua. Todo dia tem boleto lá na caixinha de correio. Ou por e-mail, é. Ou no WhatsApp, enfim, no DDA, você não tem sossego, eles chegam por todo lado. Então, a mulher, ela teve que sair, ela teve que ir à luta e ela teve que deixar o filho com a babá em casa ou na creche ou numa escolinha maternal. Muitas de nós perderam os primeiros passinhos do filho porque estávamos trabalhando. E sofremos com isso, né, muito, porque nós fomos a fase da mulher indo para o mercado de trabalho. Começamos a vivenciar a facilidade do divórcio, as mudanças legislativas, a possibilidade de recomeçar a vida com outros companheiros. Começou aí se desenhar a família mosaica, né, doutora? E a busca pela felicidade pessoal, a liberdade sexual com a contracepção, em contrapartida, o aumento das DSTs, o surgimento da AIDS. Então, esse é um cenário aí da nossa geração. E é assim que eu me sinto muitas vezes, né, equilibrando um monte de coisas sem saber por onde eu saio, o que eu vou fazer primeiro, que função que eu exerço primeiro. Mas está tudo certo porque não tem fórmula mágica e a gente faz o que dá. Aí, essas são minhas sobrinhas. A Bia tem 25 anos, a Ana Júlia 15. Como que é a vida das adolescentes e jovens adultas hoje, né? Que cenário que se desenha para elas? porque a posição social, profissional, ela vai mudando muito. Eu peguei várias etapas de vida para tentar mostrar isso para vocês e trazendo aqui o contexto da minha família que é muito próximo para mim e que eu conheço muito bem. Então, essas meninas nessa faixa etária, eu vou ter que ficar aqui embaixo mesmo, eu tenho que ficar de costas para vocês, mas senão ele não alcança. O acesso muito rápido à informação, então assim, elas são muito aceleradas, elas são pilhadas, elas dormem mal, elas vivem com o celular na mão. as relações líquidas, tudo muito rápido, essa molecadinha toda, as relações evoluem muito, você nem tem tempo de conhecer um namoradinho, já passou para o outro, complicado, é complicado, Tadinho do meu presidente. Então, e o mercado de trabalho, gente, cada vez mais exigente, eu vejo o meu filho quando ele foi buscar estágio, o que você fala além do inglês e do espanhol? Não basta você ter conhecimento técnico, ele faz direito também. Está no último ano. Qual o seu domínio da... Não basta ser um usuário, eu oujo dizer que o advogado ele vai ter que programar daqui a um pouco, porque senão a gente não vai saber dar conta, desenrolar as nossas tarefas do dia a dia. Então, é assim, e eu imagino que a vida delas vai ser também a mulher polvo, tentando dar conta de tantas funções, de tantas coisas. E a próxima geração? Gente, elas são as gêmeas, minhas sobrinhas, filhas do meu outro irmão e da minha cunhada, que aqui é a palestrante a Charmila. E aí, toda vez que eu vejo essas meninas, todas elas, todas as minhas sobrinhas, as amigas dos filhos, eu sempre fico olhando e imaginando como será que vai ser a vida dessas crianças? O que será que elas vão enfrentar? O que elas vão encontrar? Então, assim, eu imagino um monte de coisa boa, eu acho que a tecnologia vai evoluir a passos largos. eu me lembro muito a primeira vez que o meu pai me viu fazendo uma chamada na época pelo Skype, nem existiam tantas ferramentas. E ele ficou assim basbacado. Ele falou, filha, eu vi isso no Flash Gordon. então, eu imagino que, assim, daqui a pouco, as coisas estão evoluindo tão rapidamente, eu sinceramente não sei o que essas meninas vão encontrar. Mas, espero que as mudanças sejam todas para melhor e que o mundo seja incrível para elas. Porque, assim, seja lá o que for, eu sei que elas vão ser incríveis, eu sei que elas vão ser muito felizes, porque elas são criadas por uma mãe incrível, gente, olha lá que coisa linda. Então, o que eu queria dividir com vocês aqui hoje é assim, olha, a gente não tem que dar conta de tudo e está tudo bem. A gente não tem que ser mãe maravilhosa, mãe perfeita, mulher maravilha, mulher empoderada e está tudo bem. Cada vez que eu ouço alguém falar no dia dos pais, feliz dia pãe, ou a mulher maravilha, ou a mulher empoderada, eu tenho calafrios. Porque eu imagino um ser humano exausto atrás daquele personagem. Sabe, assim, a gente não tem mais que fazer isso. E está tudo certo, porque ninguém dá conta de tantos papéis e de tantas atividades. Você não vai estar em todos os lugares que você gostaria e nem fazer tudo o que você gostaria. mas também está tudo certo. Eu perdi já, assim, a apresentação de escolinha de filho, o campeonato de judô. E aí, senti demais. O que eu fazia? O dia que dava, eu ia assistir a aula, saía de lá e ia comer um lanche com ele. Gente, a gente tem que lidar com o que é possível, com o que a gente tem na mão e sem se cobrar. Você tem que criar uma rede de apoio e também não tem nada errado em você ter uma rede de apoio. Você contar com amigas, com mãe de coleguinhas, com colaboradores dentro de casa, porque, assim, o ser humano, ele é um ser social. Como diz o Cortella, que eu gosto muito dele, ele fala que ser humano é ser junto. Então, assim, esteja junto das outras pessoas que possam te ajudar. Não sejamos tão críticas com nós mesmas. a gente não precisa disso. Não romantizar a maternidade. Isso eu acho muito importante, porque, a partir do momento que a gente faz isso, a vida fica mais leve para a gente. E ser a nossa própria prioridade sempre. Porque, se a gente não está bem, a gente não dá conta de ser advogada, professora, palestrante, mãe, filha, irmã, amiga, esposa, enfim. Se cuide, seja a sua prioridade. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, se exercite. Esse corpo é o nosso templo. A gente precisa dele essa jornada inteira. Então, assim, vamos cuidar da gente. Aprenda alguma coisa, tenha um hobby, sabe? Faz uma ortinha, sei lá, pinta alguma coisa, vai fazer um crochê, sabe? Manter o cérebro ocupado, afasta o alemão que tem nome, que é o Alzheimer. Então, sim, sabe? A gente tem que cuidar da gente. Aprenda uma coisa diferente. Isso vai trazer tanta riqueza para a nossa vida. Eu estou apanhando com esse negocinho aqui. Aqui, olha. E aí, falando da Mulher Maravilha, né, gente? Olha lá. A Mulher Maravilha fazendo um monte de coisa e morta do outro lado. E, claro que os pais têm uma importância enorme na vida, os companheiros, enfim, seja lá quem for, ou a mulher que resolveu ter um filho solo, também, a rede de apoio. Mas, no final, a maior responsabilidade é sempre da mãe. Sendo, assim, bastante franca, sem sexismo, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada. E aí? Se fosse a mãe procurando o Nemo, o filme teria durado cinco minutos. Então, gente, é isso. Eu só queria fazer essa abertura. Vou ceder a palavra para os meus colegas que me sucedem. E, fechando, dizendo isso, a vida é bela, passa rápido, não espere o destino final para ser feliz, aproveite a jornada. Muitos beijos para todas vocês, sintam-se abraçadas e um feliz dia das mães. pegar o gancho do que você falou, fazer um comentário. Eu tive numa palestra, viu, Val, com a com a com a com a com a da UAB São Paulo, né, e ela estava falando, era um assunto até falando, não tinha muito a ver com o nosso tema aqui, mas ela fez um comentário que realmente me chamou a atenção. Ela falou o seguinte, ela em 2021, na época das eleições, ela e o o vice-presidente Leonardo Sica, eles visitaram assim, inúmeras cidades, né, os dois juntos sempre, e aí para ele, ele falou, pô, tá bacana a campanha, não sei o que, não sei o que, lá e para ela, viravam e falavam, e com quem você está deixando os seus filhos, né, e o Sica também, tem dois filhos, mais ou menos da idade da filha da Patrícia, né, então você vê que nesses comentários existe aí o preconceito, o julgamento, o pessoal falava, mas com quem você deixa já com aquela cara, né, tipo, você está abandonando, né, os filhos para fazer algo que em tese seria masculino, né, que assumir a presidência da maior seccional do Brasil e quiçá do mundo, né. Muito obrigada, doutora Valéria, pela excelente palestra, certificado, com o nosso carinho. Uma alegria, viu? Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Uma fotinha. Obrigada. Obrigada.